Olha só, ui, atrapalhou o microfone, eu pude até um aventalzinho aqui de cupcake, olha que bonitinho, bonitinho, tá? Lindo, lindo, lindo. Pois é, especialmente... Esse avental também é o Tiúlio. Acenta bem o Tiúlio. Esse avental, acenta bem o Tiúlio, tá colorido. Esse aventalzinho, eu tô estreando hoje, olha que fofinho que ele é. Subi aqui um pouco. Bom, gente, essa receita é uma receita muito... Não foi ligado aqui ainda. Essa é uma receita muito gostosa. O senhor já comeu essa receita, né? Já. Gostou, né? Gostei. Eu tava perguntando lá na minha casa, meu pai, né? Tava perguntando, pai, o que você mais gosta de comer? Porque até hoje, no auge dos meus 22 anos de idade, até hoje, eu não sei o que ele mais gosta. E a minha mãe também, assim, ele gosta de tudo. Aí ele falou que gosta de... Franco, quiabo, arroz e angu. Ah, não, isso eu não vou fazer. Quiabo, arroz e angu. Ah, eu gosto de angu com ovo. Feijão também. Ficou mais fácil também, né? Aí a gente brinca, ele não gosta que fale, não. Mas ele gosta de misturar a goiabada no meio do feijão. Aí ele mistura tudo, vai? Abobrinha, abobrinha. Abobrinha com uva, com suco, com pão de queijo. Tudo que tem na frente, ele põe no prato e come. Então a gente fala assim, então qualquer coisa ele gosta, né? Ele gosta de tudo mesmo. Um homem muito fácil... Pode falar a palavra slogan? Slugan? Eu tenho um slogan comigo. Chique, que é um slogan. Pode falar. Barriga que é enchimento. É, ele tem mesmo, ele tem esse slogan. Barriga que é enchimento. Barriga que é enchimento. Aí enchendo a barril o que importa, né? Caiu na rede de peixe, né, Shirley? Mas olha só, gente. Essa sobremesa aqui, ele chama estrogonofe de morango. A gente até fez aqui no programa. Vou tirar essa anel aqui. Fez no programa. É muito bom. É fácil de fazer. Tem anel aqui também, não? E você... Não precisa, não. E você come quente com sorvete. Como estrogonofe mesmo. Por que estrogonofe? Porque ele fica com uns pedaços de morango. Então o ideal é que você parta como ele tá partido aqui, ó. Você, Mari? A Mari partiu aqui pra gente. Você pode até partir uma outra... Se quiser render mais, né? Se a gente quer render mais. Aí você pode partir ele em quatro pedaços, dependendo do tamanho do morango. Se ele estiver muito pequenininho, em dois. E aí, já deixei a panela esquentando aqui. Tem duas formas de fazer, duas receitas. Você pode... A primeira delas é colocar o água, né? A gente vai deixar, ó. Ó o teste. A panela realmente tava quente. Você vai juntando pra mim, por favor, meu amor. E o açúcar. E fazer aquela calda. Aquela calda de meio caramelada. E depois que a calda tá pronta, você coloca os morangos. Mas a gente também não precisa esperar fazer a calda primeiro. Você já pode pôr tudo junto. A gente já pode pôr tudo junto. Ó. Peraí que eu tô querendo fazer bagunça aqui, não. Tá alto. Mas isso. Listo. Ó. Tudo junto. Agora aqui não tem mais nada que você possa fazer. Aqui você pode fazer... Mexer de vez em quando. Ele vai virar... Ele vai virar um ponto... Não de geleia, muito mole, muito cozido. Tá? Ele vai virar um ponto... Mais grosso um pouco. Quando os pedaços estiverem um pouco mais firmes, mais inteiros. Não pode ficar muito, muito geleia, muito mole, não. Tá bom? Então, enquanto a gente dá uma aquecida aqui, vou deixar você anotar a receita. Isso, gente. Gente, ó. Tô tirando só uma folhinha que tá aqui. Não precisa ficar mexendo muito tempo. Tá bom? Muitas vezes. Deixa ele ferver aqui. Ele vai ferver aqui, talvez, assim, uns 10 minutinhos. Já tem até uns 3 minutos que ele tá fervendo aqui. Ele vai ferver e vai amolecer. Cozinhar um pouquinho o morango. Né? Não precisa cozinhar muito, como eu falei. Gente, olha aqui. Aqui, você tem que ver... Porque é o seguinte. Morango, a gente sabe que depende. O morango tá mais verde ou mais maduro. Ele tem mais água, menos água. Então, depende um pouquinho do tempo. Aqui, olha. Já deram, né? Já deram uns 10 minutos. A gente poderia deixar ele ferver mais um pouquinho aqui. Talvez aqui mais uns 3 minutinhos pra ele secar um pouco mais dessa água aqui. Tá vendo que ele tem uma espuma. Ele tá bem líquido ainda. O ideal é você deixar ele secar um pouco mais essa água. Mas como a gente tá aqui, como sempre, né? Nosso tempo é apertado. A gente vai... Peraí. Vou continuar. Vou deixar ele ferver um pouquinho. Aqui eu tenho creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Você compra naquela garrafa o creme de leite pasteurizado. É diferente, gente. O creme de leite comum, o sabor é diferente. É muito mais gostoso. E aqui é um pó. Esse pó, ele vai ajudar a dar essa consistência aqui no nosso estrogonofe de morango. É um pó pra pudim de morango ou flan. Você compra aquelas caixinhas tipo gelatina, mas não é gelatina. É pudim ou flan de morango que você tem que comprar. E tem aí na receita direitinho que a gente deixou. Isso daqui não tá na receita que você tem que misturar isso daqui, não. Mas eu achei melhor misturar aqui, porque ali se você misturar ali rápido, talvez com um fuêzinho, ele não vai empelotar, mas é perigoso dar uns grumozinhos, tá? Então aqui a vasilha tá meio pequena, essa aqui tá maior, né? Deixa eu misturar aqui. Pai, fala aí quais foram suas maiores emoções como pai. Emoções. Olha, gente, o negócio ficou bom, viu? Você ouviu parênteses aqui nas emoções, meu pai? Parente nosso. Um parente. Ó, aqui ele ficou bem encorpadinho, então foi até bom ele estar mais ralinho daquele jeito. Tá vendo? Ficou cremoso. É como se fosse um estrogonofe mesmo, gente. E há recurso pra ele, né? Há recurso pra ele, exatamente. O homem tá me ajudando aqui. Meu pai é um homem maravilhoso, ajuda demais minha mãe, ajuda na cozinha, ajuda a arrumar a casa, ajuda a lavar as vasilhas, faz o melhor café do mundo. Ah, maravilha! Faz o melhor café do mundo. E aqui, o cream cheese. Aqui, ele tem que ficar como se fosse... Eu abaixei também o fogo, porque esse fogo aqui desse fogão é muito alto. Eu abaixei o fogo quando eu coloquei o creme de leite fresco e agora eu já desliguei o fogo. Porque sabe quando o estrogonofe dá... Você vê um pouquinho do creme de leite nele assim? É esse o objetivo. Pai, vou pedir pra você sentar lá. Eu acho que eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou servir e levar pra vocês lá. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, gente. Como que a gente serve? Esse... Você pode, claro, colocar no pirex grande, colocar na mesa pra cada um se servir. Aqui eu vou servir os meus convidados. Marcia, você pode acelerar que a gente tá babando aqui. Pois é, menino. Olha, gente. Sorvete de creme é o sorvete indicado pra você comer com estrogonofe de morango. É um sorvete mais neutro. Ele não tem sabor, não vai prejudicar. Esse nosso sorvete aqui, por causa das nossas luzes do estúdio, ele derreteu muito. Mas o ideal é que ele esteja realmente mais firme. Por quê? Porque o estrogonofe tá quente. Então, quando você colocar essa coisa aqui, o que vai acontecer é que esse maravilha aqui, olha, vai derreter o sorvete. Delícia. Ai, que maldade. Que coisa difícil. Tô pondo muito, gente. Tô achando que tô pondo muito. Vai sobrar pra mais nem que. Não se poupe. Tá todo mundo babando ali. Não se poupe. Que pena. Gente, prova, prova, porque o problema tá acabando. Pelo menos pra saber se vocês conseguem comer, como é que tá, se tá mais ou menos. Anda, anda, anda. Anda. Tá bom? Uma delícia. Tá bom? Tô gostosa?